Bom dia, e um bom semana. Durante a semana atrás de Lomba, a tomou lugar a primeira sessão tocante Cambio de Clima, organizada para o Serviço Meteorológico Corçal. Depois da primeira sessão tocante Cambio de Clima, tem oportunidade para registrar para se na forma Grupo de Trabalho, exaques para o sector privado, NGOs, Academia, e também público em geral. Mais detalhes, companhia e registrações aqui, Serviço Meteorológico, publica essa aqui durante esse mês aqui. O que também tem interesse, segundo durante a semana, tem eclipse de luna. Vamos pedirmos para experienciar essa aqui durante horas de noite de ayer e noite até de horas de Marduga. Essa aqui está onde há tantas imagens que tem de eclipse de luna aqui no Corçal durante horas de ayer e comienzo de horas de Marduga. para o qual se trata da situação atual. E para mim, o tropical, para o qual se trata de ano 2022 aqui, ubicar na parte oriental da Mãe Caribe, se move lentamente em direcção do Oeste. E hora tropical aqui, só para alguma nubia com alguma atividade de llovida, alguma chance para algo de ver com vocês, segura, de parte oriental da Mãe Caribe, mas no momento que o sistema aqui está se movendo em direcção do Oeste e a atividade aqui vira menos. Sin embargo, durante horas de manhã, no momento que o sistema aqui cruza entre a região de tanto Aruba, Bonero e Corçal, a nubia pode aumentar um pouco e gerar algo de llovida sobre certa parte de ação de tanto Aruba, Bonero e Corçal. Para o qual se trata de estafes procedentes de Força de Sahara para antecipar que durante o meio de semana aqui há possibilidade para estafes de Sahara por aumentar e assim reduzir a visibilidade um pouco na região de tanto Aruba, Bonero e Corçal. Mais além, o qual se trata de importância para o momento aqui está o vento. O vento segue moderado e bastante forte e te cuchasabra. Ten em conta que este aqui é seguro durante esse ano aqui. Pronóstico de que já viernes generalmente tranquilo, chance para o zero durante o dia a março temperatura máxima entre 30 e 31 e mínimo está mais ou menos 26 grados e ten em conta que altura de ola está de 1,5 m e 2 metros. Este aqui é por motivo de o vento basta forte que o siga durante o próximo dia. Este aqui está o propósito de esse ano aqui e até o próximo. La pia menos de albê e até o próximo dia. Legenda Adriana Zanotto